Vem pra cá comigo? Porque olha só, enquanto tem tanta gente boa nesse mundo, tem uma meia dúzia aí xarope que só quer dar prejuízo. E é por isso que a Daye Oliveira tá chegando diretamente lá da primeira delegacia de polícia, a primeira DP, porque infelizmente uma mulher perdeu ontem mais de R$ 2.500 após pagar dois boletos falsos. Na semana passada a gente já falou dessa modalidade de estelionato, de crime, teve até um que lançou um boleto, falso nome de Amy Winehouse, só que infelizmente dessa vez o bandido foi mais cuidadoso e conseguiu enrolar a vítima, né Daye? Isso, Rúdi. Infelizmente, mais uma pessoa aí. São informações constantes que nós aqui da TVC, que os especialistas, delegados, têm falado pra população tomar muito cuidado. Desta vez, uma cidadã aqui de Três Lagoas perdeu, como você disse, mais de R$ 2.500. Ela recebeu uma ligação ontem, uma ligação não, recebeu uma mensagem por meio do WhatsApp. E a mensagem não era com o DDD daqui, era com o DDD11, que a gente sabe que é o DDD de São Paulo. E nesta mensagem, o golpista se apresentou como funcionário do Banco PAN. Justamente, o banco que a vítima já tem financiamento veicular. Então, ela acreditou. O golpista gerou dois boletos pra ela fazer o pagamento. E a vítima pagou. Um boleto no valor de R$ 1.278,00 e o outro no valor de R$ 1.266,00. Perdeu aí R$ 2.000,00 e R$ 544,00. Olha só. É muito complicado, né, Rude? Porque o golpe do boleto falso, a gente vem dizendo constantemente. É muito provável, a gente não tem foto, temos somente o registro policial, mas é muito provável que este boleto não tinha o código. Bem em cima do boleto, que vem ali o código bancário, é muito provável que esse código não era ao código correspondente do banco. Porque a gente sabe que todos têm uma nomenclatura, que é praticamente a identidade de cada agência bancária. Então, é preciso tomar, ter muita atenção em relação aos boletos que são emitidos, principalmente via WhatsApp, via internet, porque não tem como recuperar esse dinheiro agora. Ela fez o registro do boletim de ocorrência, aqui na primeira delegacia de polícia civil de Três Lagoas, mas é muito difícil ela conseguir recuperar esse dinheiro. Volto com você, Rude.